Música A verdade seja dita, os games feitos com o personagem Homem-Aranha Jamais haviam chegado aos pés do que realmente poderia se esperar de uma verdadeira aventura com Arachnidio Disposta a mudar essa realidade, a Activision lançou em 2000 um game em 3D com o personagem mais amado da Marvel Eis que Spider-Man é considerado como um dos melhores games feitos com o personagem até os dias de hoje Uma aventura que traz tudo o que um jogador pode esperar de um game de super-heróis Quando se pensa em um jogo de super-heróis, o que podemos imaginar? Um simples beating-up, não é mesmo? Seria muito simples para a Neversoft produzir um game que se assemelhasse a todos os outros games do personagem No qual tudo o que podemos fazer é seguir em frente pelas fases e espancar o maior número de caras maus que pudermos Pois é, não foi isso que ela fez não O desempenho gráfico de Spider-Man é muito semelhante àquilo que temos visto na Neversoft antigamente A modelagem dos personagens se assemelha muito ao que podemos ver em títulos como Tony Hawk Pro Skater Ou seja, personagens detalhados e facilmente reconhecíveis por pontos chaves na expressão ou no vestuário O ponto positivo, pois a modelagem dos personagens é boa Quanto ao design de fases, está bom também Fases variadas, detalhadas e suficientemente interativas As animações estão em um bom nível também Fluídas e interessantes de se ver Os gráficos são bons, mas apresentam falhas Em alguns momentos que podemos ver que a modelagem são esquisitas Há bugs na imagem, itens que somem do nada Efeitos de luz que poderiam ter sido bem melhores projetados Na parte sonora do jogo foi uma das principais surpresas do game As vozes selecionadas para todos os personagens foram excelentemente escolhidas Todas as vozes soam muito bem E de um jeito que o fã do aracnídeo irá perceber de longe quem é quem Até porque a maioria dos dubladores do game são os mesmos do desenho animados Sem contar que as aventuras são narradas pelo Stan Lee Criador da Marvel, em pessoa Então, nem tem como ficar ruim, não é? Maravilhoso ver o cuidado que a Neversoft teve com todas as vozes Tanto dos heróis, quanto dos vilões E ainda dos simples inimigos que aparecem na tela O Homem-Aranha mantém seu hábito de fazer piadinhas a todo instante E não tem como não dar risada em alguns momentos Dos seus comentários inteligentes no momento certo O mesmo esmero foi mantido com a seleção de sons, de golpes e explosões Os guinchos que ainda das teias, que são arremessadas a todo instante Tudo trabalha bem e com músicas características do cabeça de teia Não tem como se sentir jogando em um filme do aracnídeo A jogabilidade do Homem-Aranha é muito boa, com uma grande variedade de movimentos Praticamente tudo que você poderia imaginar e ver o Homem-Aranha fazendo Ele faz escalar paredes Andar furtivamente pelos telhados dos ambientes, algo natural para ele E é natural também para o jogador fazer Os combos usados para o combate são simplificados até demais Mas isso compensa com a variedade de movimentos que podemos fazer com a teia Há diversas formas de usar a teia para atacar Seja prendendo um inimigo, puxando, formando uma bola de teia, uma luva potente Ou uma camada protetora Para que possamos aprender a usar todas as habilidades O modo treino foi excelentemente designado O que atrapalha um pouco é a câmera A câmera é ruim às vezes e chega atrasada no personagem Não é difícil receber um ataque de um inimigo Que não pode ver porque a câmera estava focada ou outro lado errado Mas não é algo que atrapalha 100% do tempo Apenas o bastante para trabalhar uma jogabilidade que poderia ser perfeita Spider-Man é um game feito para todas as idades Ele possui 4 modos de dificuldade Sendo uma delas exclusiva para crianças De modo, abraçar de vez o mercado infantil Controlar o Homem-Aranha em qualquer dificuldade é rápido, simples e divertido A variedade de objetivos do jogo não deixa o game repetitivo Pois não encontrará fases iguais às outras Tem muita coisa para fazer O design das fases deixa tudo sempre muito bem elaborado Com o sentimento de realmente sermos o Homem-Aranha Sem contar que a história é bem escrita O estilo do jogo Com direito a participações especiais de outros personagens da Marvel Apenas deixa tudo ainda melhor As piadas cenas do jogo são bem pensadas Humoradas quanto a série animada Só que atrapalha um pouco a câmera confusa que atrapalha algumas partes Principalmente quando temos uma visão em primeira pessoa Ou quando estamos em uma sala com muitos objetos Bom, de resto não há nada que atrapalhe a diversão deste game É indiscutivo, a Neversoft sabe muito bem como atribuir longevidade a um game E ela não pecou em Spider-Man O jogo possui 34 fases Apesar de que a maioria delas não leva mais do que 5 minutos para completar Dá para fechar o game em 4 horas Ou talvez em 4 horas e meia, tranquilamente É um game que parece fechar em um final de semana Faz, a Neversoft recheou o game com extras Há um total de 9 trajes e extras Que podem ser disponibilizados no game Para abri-los é preciso realizar diversas façanhas Fechar o game, pelo menos duas vezes Fechar o modo mais difícil Encontrar áreas secretas E ainda encontrar todas as comic books Tem até o traje que é liberado quando fazemos mais de 10 mil pontos No modo treinamento Enfim, esses extras que realmente vale a pena de serem adquiridos E não são apenas extras idiotas sem sentido São esses belos presentes que farão o jogador continuar jogando o game por muito tempo Aumentando consideravelmente sua longevidade Ainda não é o bastante para dizer que o game será jogado por semanas e semanas Mas não tem como negar a tentativa da Neversoft Em tornar o game maior do que de fato ele é Spider-Man não é apenas um jogo de super-herói Ele é o melhor jogo a trazer o nome de um super-herói já feito até então Para qualquer console, na minha opinião Um game que foi feito para se adequar à vida de um super-herói E não um game que moldou o super-herói e suas limitações e vontades E isso é importante O jogo é único porque ele foi feito por um personagem único Não tem como esperar outro jogo de outro personagem se assemelhasse a esse Até porque não será possível Tudo bem, Spider-Man também não é um poço de inovação Mas ele construiu seu game de forma tão diferente de cada experiência Que terá um game que não poderá ser encontrado em lugar nenhum Eles tinham tudo para ter feito um simples beating-up Mas não fizeram E por isso, tão de parabéns O empenho por essa parte da Neversoft E pelo seu trabalho em fazer um game único Digno do nosso araclinídeo predileto A altura de sua fama e de seu sucesso Bom, vou indo nessa galera Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que não está deixando o like nos vídeos Bora ajudar o canal a bater 8 mil inscritos galera Valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus